Shalom a todos! Estamos chegando ao dia mais sagrado do calendário judaico, o Yom Kippur, o dia do perdão, que esse ano nós vamos comemorar a partir do pôr do sol, do dia 15 de setembro até o pôr do sol do dia 16. O Yom Kippur é um dia de rezas, um dia de orações, um dia de jejum, um dia em que a gente se afasta totalmente dos prazeres materiais para se dedicar à reflexão, à introspecção. Nesse dia, nós reavaliamos como estamos levando a nossa vida, pedimos perdão pelos nossos pecados, decidimos mudar as nossas ações daqui para frente e melhorar o nosso comportamento. E apesar de atualmente não termos mais o templo sagrado, o Beit HaMikdash, onde eram feitos todos os rituais dos sacerdotes referentes aos sacrifícios do Yom Kippur, como está prescrito pela Torá, ainda hoje o Yom Kippur é um dia em que a maioria das pessoas não faz praticamente nada. E é exatamente isso que nos traz uma lição muito importante para esse dia tão sagrado. Se você tiver um pouco de atenção à leitura da Parashah de Yom Kippur, você vai perceber que o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, era bastante ativo nesse dia solene. Mas e a congregação? O que o restante do povo devia fazer? O que consta na Torá é o seguinte. E isso será para vós, por estatuto perpétuo, no sétimo mês, no décimo dia do mês, afligireis a vossa alma e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o prosélito que habita entre vós. Porque neste dia será feita expiação por vós para purificar-vos e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Eterno. Será um shabat solene para vós, mas afligireis a vossa alma, isto será um estatuto perpétuo. Nesse capítulo, são usados nada mais, nada menos do que 81 verbos para descrever o trabalho que o Kohen Gadol realizava para adquirir expiação e o perdão divino no Beit Hamikdash, o templo sagrado. Mas como vimos, a obrigação para o restante do povo eram apenas duas. Afligir a alma e não realizar nenhum tipo de trabalho nesse dia. Afligir a alma se entende como o contrário de nos proporcionar prazeres físicos e materiais. E por isso, entre uma série de proibições relacionadas à obrigação de afligir a alma, está a prática comum de jejuar nesse dia. Mas não eram essas ações que traziam a expiação e o perdão divino. Na verdade, essas obrigações eram apenas uma resposta à obra que o sumo sacerdote estava realizando no Beit Hamikdash e não contribuíam em absolutamente nada para a expiação em si mesma. A mensagem que Hashem nos transmite, através da descrição da Torá, sobre o que nós devemos fazer para adquirirmos a expiação e o perdão de Hashem, é que não há nada que possamos fazer para adquirirmos a expiação pelos nossos pecados. A expiação era recebida pela emuná, pela fé, pela confiança, pela confiança na obra realizada pelo sumo sacerdote. A nossa única ação era obedecer as diretrizes que competiam a nós, confiando que a obra que o sumo sacerdote estava realizando no templo seria o suficiente para que Hashem perdoasse os nossos pecados. Mas e hoje, sem o templo sagrado, sem os sacrifícios, o que nos resta? O Zohar, o Livro do Esplendor, trabalho fundamental da literatura cabalista e do misticismo judaico, diz o seguinte. No paraíso, há um salão conhecido como o Salão do Aflito, onde o Mashiach entra para visitar todas as enfermidades, dores e sofrimentos de Israel e os convoca para que caiam sobre si mesmo. Então, todos os castigos recaem sobre ele. E se ele não trouxesse alívio a Israel e não tomasse seus sofrimentos sobre si, ninguém poderia suportar os sofrimentos que Israel teria que passar por terem descumprido a Torá. Porque está escrito, certamente as nossas enfermidades ele suportou e as nossas dores carregou sobre si. Enquanto os filhos de Israel habitavam na Terra Santa, eles afastavam todas as aflições e sofrimentos pelo serviço do santuário e pelos sacrifícios. Mas agora é o Mashiach quem os tem afastado. O que o Zohar está nos dizendo é uma coisa sensacional. É que mesmo que estejamos exilados, sem o templo, sem os sacrifícios, Hashem tem sido misericordioso conosco e tem nos perdoado, nos livrado dos sofrimentos e dos castigos que nós merecíamos pelos méritos do nosso grande rei Mashiach. Isso foi exatamente o que o Rabino Shaul de Tarshis escreveu na sua carta de exortação dizendo. Mas o Mashiach, tendo se tornado como um Kohen Gadol para o bem futuro, ele entrou no tabernáculo, que é maior e mais perfeito do que o primeiro, pois não foi feito por mãos humanas, isto é, não foi construído em edifícios como estes, e também não com sangue de bodes e novilhos, mas uma única vez ele entrou no santuário por meio do seu próprio sangue, tendo assegurado para nós uma redenção permanente. Pois, se o sangue de novilhos e bodes e também as cinzas da novilha vermelha que o Kohen usa na purificação dos impuros purificam os seus corpos, quanto mais a vida que o nosso Mashiach ofereceu a Elohim, por meio de uma motivação sagrada e sem qualquer culpa, purifica a nossa consciência das obras de morte para que sirvamos ao Elohim vivo. Isso torna ainda mais importante a nossa responsabilidade em fazer Teshuvá, valorizando tudo o que Irabbeinu Yehoshua fez e ainda fará por nós. Não há absolutamente nada que possamos fazer além de obedecer as mitzvot que foram dadas a nós, de afligir a nossa alma com jejum e oração, de não realizarmos os trabalhos que são proibidos nesse dia, e de confiar que os feitos do Mashiach, o nosso Kohen Gadol, são o suficiente para nos assegurar que Hashem fará o que ele disse que faria, que é perdoar todas as nossas transgressões nesse dia. Que nesse Yom Kippur nós possamos nos alegrar com a obra realizada por nosso Kohen Gadol, o Rabbein Yehoshua de Natsrat, o Mashiach de Israel. Que a vida de Rabbeinu Hamashiach nos inspire hoje a viver uma vida de acordo com a Torá e as mitzvot de Hashem. Que tenhamos um jejum fácil e que sejamos inscritos e selados no Livro da Vida. Shalom a todos! Shalom a todos! Shalom a todos! Legenda Adriana Zanotto